Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você e como essa pessoa pensou. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, tem participado. Então, gratidão pessoal, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Já de antemão, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Exatamente isso. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pessoal. Será que essa pessoa pensou em você? Está curioso, está curiosa? Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos desvendar. Vamos ver se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Quero agradecer a todos os comentários, eu leio todos os comentários, gratidão total por vocês participarem dessa forma tão ativa no canal. Muito obrigado pessoal. Vamos descobrir se essa pessoa amada pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Vamos ver. Mentaliza a pessoa, tá? Isso que é o mais importante. Que você mentaliza a pessoa. Bom, opção número 1, o baralhinho branco vai ser a vela da cor vermelha. Opção número 2, o baralhinho azul vai ser a vela da cor azul. Opção número 3, a vela da cor amarela, velhinha da cor amarela. E a opção número 4, a velhinha da cor preta e branca. Mentaliza a pessoa. Vou dar um minutinho pra você mentalizar a pessoa. Pronto pessoal, já mentalizou, né? Se não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Pra quem escolheu a vela da cor vermelha? Quem escolheu a vela da cor vermelha? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá pessoal? Vamos descobrir aqui juntinhos. Canal Enigma do Oriente. E o que ela vai fazer? Você só tem que trazer a energia da pessoa pra cá. Então pessoal, você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Olha, essa pessoa não pensou em você não. Essa pessoa realmente, você e ela terminaram. Houve um final nesse ciclo aí, tá? Essa pessoa se encontra no racional. Vejo muita dificuldade, muitos obstáculos, tá? Houve um corte definitivo entre vocês, tá? Essa pessoa está mal, está triste, não se encontra bem. E essa pessoa não pensou em você no dia de hoje. Porque ela se encontra totalmente sem energia. Numa total tristeza. Uma energia de bloqueio, uma energia de lamento. Essa pessoa não está bem. E ela tá com uma energia também de finalização de ciclos de arrependimento. Igor, o que ela vai fazer? Como ela vai agir? Pessoal, essa pessoa, ela está precisando de segurança, está precisando se sentir protegida. Ela precisa de uma estabilidade. E no momento, ela não está bem. Como ela vai agir? Ela vai continuar parada, travada. Essa finalização mexeu muito com essa pessoa. E a energia dela está totalmente bloqueada, tá pessoal? Ou seja, essa pessoa aqui não pensou em você no dia de hoje, tá? É uma pessoa que está passando por um problema difícil, aí, um momento difícil, com a finalização de vocês aí. Houve um afastamento, houve um bloqueio, houve um corte. No momento, aparece pra mim aqui que é definitivo. Não quer dizer que seja definitivo totalmente pra você. Porque são muitas energias aqui. Portanto, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, pessoal, que eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Opção 2, a velhinha da cor azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver como ela pensou, né? Se ela pensou e como ela pensou. Aqui, a energia da vela da cor azul, opção número 2. Essa pessoa pensou em você? Sim. Pensou com muita paixão, pensou com muito desejo. É uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? A visão dela está mais criativa. Pensa em você de uma forma melhor. Essa pessoa quer trazer notícias pra você. Quer trazer uma movimentação. Essa pessoa quer te surpreender. Essa pessoa aqui tem muito amor por você, pessoal. Mesmo se você estiver longe dessa pessoa, essa pessoa tem amor. Deseja você que é algo mais concreto, tá? E você está no caminho dessa pessoa. E veja esse amor com total possibilidade de crescimento. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você, é um sentimento que já está enraizado, tá? E logo essa pessoa vai te mandar mensagem. É isso que ela vai fazer. Vai te mandar mensagem, pensa demais em você, ela quer ter uma segurança, uma estabilidade com você. Você está muito presente nos pensamentos dela e ela quer conversar com você. Por isso que essa pessoa vai te mandar uma mensagem e não demora. Essa pessoa está sentindo saudade de você. Você está fazendo falta pra essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer uma renovação com você. Você é o amor realizado pra essa pessoa, tá? Essa pessoa tem muitos sentimentos por você. Aqui da opção número dois, a vela da cor azul. Lembrando a você, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas. Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Vamos pra opção número dois, a velhinha da cor... Opção número três, desculpa. A velhinha da cor amarela. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá, pessoal? Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza a pessoa, mentaliza a pessoa e como ela pensou, o que ela vai fazer, como pensou. Pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu a opção número três aqui, a velhinha da cor amarela. Essa pessoa pensou hoje em você, sim. Pensou com uma energia de novidade, pensou com uma energia de mudança, uma energia de surpresa. Essa pessoa vai se arriscar a te mandar uma mensagem. Ela já pensa nisso. Pensa em conversar com você. Essa pessoa aqui está voltando pra sua vida, tá? Não é uma volta muito rápida, porque a carta do navio é uma carta um pouco mais demorada. Porém, vai ter uma mudança significativa aí nesse relacionamento. Essa pessoa vai te procurar com toda certeza. O que ela vai fazer, Igor? Vai vir nos seus caminhos, porque quer algo sólido com você. Ela quer uma coisa mais concreta, porque tem amor por você. E, realmente, a dúvida que ela tinha em relação a você, ó, já se acabou. Essa pessoa aqui não tem dúvida do que ela sente por você. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo. 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá, pessoal? Opção 4, a vela da cor preta e branca, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. Vamos saber. canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Então, pessoal. Aqui, na opção número 4, essa pessoa pensou em você sim no dia de hoje. É uma pessoa que pensa em você. É uma pessoa que sabe que está nos seus caminhos. Sabe que existem sentimentos. É um sentimento que já tem raízes, tá? Essa pessoa gostaria de ter uma harmonia com você. Vai te mandar mensagem. Quer conversar com você. Ela tem amor por você e, por isso, volta pros teus caminhos também. E volta diferente, tá? Essa pessoa vai promover uma grande mudança nos teus caminhos, tá? Só que não é uma volta tão rápida, tá, gente? O que ela vai fazer, Igor? Vai solucionar todas as dificuldades pra poder vir no seu caminho porque tem amor. Quer conversar com você. Você é muito presente na vida dessa pessoa. Ela quer te mandar uma mensagem porque tem amor por você. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem deixado seu like, tem ativado o sininho. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa. Gratidão.